Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram a análise da fixação de penas dos condenados na ação penal 470. A repórter Ana Paula Ergang acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Essa é a chamada fase de dosimetria das penas, quando os ministros determinam quanto tempo de prisão cada condenado terá que cumprir. Na ação penal 470, foram 25 condenados. Hoje, os ministros terminaram de fixar a pena de Marcos Valério. Veja na reportagem. Hoje, os ministros continuaram a definir as penas para os condenados na ação penal 470. Marcos Valério, o primeiro réu a ter sua pena fixada, foi condenado a três anos e um mês de reclusão e dez dias multa por corrupção ativa com relação ao Banco do Brasil. Há cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão e 230 dias multa em relação a duas imputações de peculato. E há seis anos, dois meses e 20 dias de reclusão e 20 dias multa por 46 imputações de lavagem de dinheiro. Eu, tal como fiz nas multas anteriores, eu estou fixando cada dia multa em 15 salários mínimos vigentes à época dos fatos corrigidos na forma da lei. E também determino a perda dos valores lavados, entre aspas. Marcos Valério foi condenado ainda a sete anos e oito meses de reclusão por corrupção ativa com relação a deputados federais. E há cinco anos, dois meses de reclusão e 168 dias multa por evasão de divisas. Ontem já foi fixada a pena em relação a outras condenações de Marcos Valério. Pelo crime de formação de quadrilha, ele foi condenado a dois anos e onze meses de reclusão. Também há quatro anos e um mês de reclusão e 180 dias multa por corrupção ativa com relação a Câmara dos Deputados. E há quatro anos e seis meses de reclusão e 210 dias multa por peculato também com relação a Câmara dos Deputados.